Olá, crianças, bom dia! Hoje nós vamos usar o livro integrado. A nossa aula vai ser de geografia, vocês vão abrir lá na página 336. Vamos falar hoje sobre os meios de comunicação. Quais são os meios de comunicação que você conhece? E qual é o que você mais utiliza? Será que antigamente já existia, por exemplo, celular? Será que era tão fácil assim a gente se comunicar antigamente? Como é fácil hoje? Antigamente as pessoas, para se comunicar, elas usavam cartas, né? Elas escreviam uma carta, enviavam pelo correio, o correio ia lá entregar na pessoa para quem era destinada a carta. Ela queria saber alguma informação, notícias, né? Era enviado cartas. Também tinham chamado pombo-correio, né? Eles eram treinados para levar mensagem, também era um meio de comunicação. Aí, com o passar do tempo, foi surgindo novos meios, né? Foi criando novas modernidades, né? Com o crescimento da população, essas necessidades foram mudando. Hoje em dia, a gente tem vários tipos de meios de comunicação. Um deles, eu tenho quem? É o próprio celular, eu tenho notebook, é a televisão, também é um meio de comunicação. Eu tenho rádio, que o rádio transmite informações para a gente. Então, isso não quer dizer, isso quer dizer também que ele é um meio de comunicação. Outro que eu tenho é cinema, também pode ser um meio de comunicação, né? Na hora de transmitir lá o filme, eu também estou me informando sobre aquele filme. Então, aqui na página 336, tem vários tipos de meio de comunicação. Carta, o rádio, telefone celular, o computador, a televisão e o cinema, tá bom? Então, o rádio, geralmente, ele é usado para aquelas pessoas que moram no interior, que não tem como se comunicar com seus parentes da cidade. Aí, o que que eles fazem? Eles mandam mensagem pelo rádio, né? Porque no interior, todo mundo tem o rádio, para ouvir a sua notícia, ouvir a sua musiquinha. E aí, eles transmitem assim, mandando essas mensagens através do rádio. Aí, a pessoa lá vai escutar, por exemplo, ah, como é que o fulano de tal está, né? E vai passando essas informações pelo rádio. Na página 337, tá? Lá em cima, tá perguntando assim, ó. Qual ou quais meios de comunicação mostrado nas fotos você conhece? Qual desses meios de comunicação que você conhece? Aí, você vai escrever aí. Tipos de meios de comunicação. Alguns meios de comunicação podem informar muitas pessoas ao mesmo tempo. Nesse caso, são chamados meios de comunicação de massa. Quais são os meios de comunicação de massa que informam o quê? Várias pessoas ao mesmo tempo. Um deles, eu tenho a revista e um jornal, a televisão, rádio e internet. Esses são os meios de comunicação de massa. Eu também tenho os meios de comunicação, aqueles que são individuais. Quais são esses? São aqueles que é pessoal. Eu tenho aqui o celular, né? Quando eu vou me comunicar com alguém, é só eu e essa pessoa, né? Tenho quem é e-mail, tá? Só quem tem acesso ao meu e-mail, né? Essas mensagens, essas informações, só eu. Tenho quem também é a carta, né? A carta, se ela for destinada pra mim, só eu que vou ler. Só se eu quiser que outra pessoa leia. Então, esses são os meios de comunicação individual, pessoal, tá bom? E os meios de comunicação é em massa, são a TV, a internet, rádio, revista e jornal. Deu pra entender, crianças? Agora, vamos pra 338. Vamos falar agora do domínio do telefone celular. Todo mundo tem um telefone celular, né? Seja pra falar com alguém, ou pra brincar, ou pra jogar, que é no caso das crianças. Esse aparelho, ele é muito útil, né? A gente pode até dizer que o telefone celular não é uma questão de luxo, mas sim de necessidade. Pra aqueles que sabem usar, né? Mas ele também tá trazendo um problema, a questão do convívio social. Muitas pessoas estão deixando de se comunicar com as pessoas, assim, pessoalmente, porque ficam, como é que a gente diz? Ficam muito ligadas ao celular, tá? A gente observa muito isso quando a gente sai, ou até em casa mesmo. Na hora de todo mundo ir assistir uma TV junto, sempre tem alguém que está lá com o celular. Que não está prestando atenção, por exemplo, num filme, ou num jornal, uma novela, ou até no desenho. As pessoas se prendem muito, né? E esquecem as pessoas que estão ao seu redor. E aí, deixa de conversar, não é verdade? De se comunicar melhor, porque fica somente ligada ali no aparelho celular. Então, assim como ele trouxe muito benefícios pra quem sabe usar, ele também trouxe esse probleminha da questão de relação social com as pessoas. Pouca comunicação, porque a pessoa fica o tempo todo ali, né? Já de cabeça baixa, só mexendo no celular. Tá bom, crianças? Esse foi o nosso assunto sobre os meios de comunicação. Agora, vamos fazer atividade na página 338, né? Primeira questão. Separe as palavras do quadro pelo tipo de meios de comunicação. Aí, tem vários tipos de meios de comunicação. Telegrama, jornal, carta, bilhete, revista, livro, vídeo, filme e e-mail. Aí, vocês vão separar meios de comunicação em massa. Qual é desses que são os meios de comunicação em massa? E depois vão separar os meios de comunicação pessoais, tá bom? E vão colocar cada um aí no seu espaço adequado. E a segunda questão, você vai desenhar o meio de comunicação que você usa com mais frequência. Eu já até sei qual é esse meio de comunicação. Aí, você vai desenhar aí, tá? Assim que você terminar, me envia, que é pra poder lançar a sua presença e o seu conceito. Certo, crianças? Beijos e tchau!